Totalmente contra homofobia, vamos dar um exemplo aqui de um freestyle gays Gays, se assumam, viu? Mano, é contra o preconceito, eita porra! Eu sei que deu uma esposa roubada Eu vou voltar no quinto Vamos começar a batalha MC Nicholas e JW vs Draw e Baladino, beleza? Apresenta a modalidade Modalidade, freestyle gay Bum, sem preconceitos Eita todo mundo, ei! No beatbox, bicha humana Freestyle gay Eu gostei do beatbox Ah, remix foda, mano Todo mundo se choca, parecia até o barulho do meu cu quando eu rodo numa piroca Aí, eu só ganhei ele, logo só ganhei porque ele deixou os paeiros no camarim Ah, você nem conhece o notório Aprende comigo cola Aprende o anal giratório E aí, irmão, você é cabreiro Você tá com menos dois dedos Bota na minha bunda e perde o terceiro E aí, irmão Olha só, irmão Giratório é o caralho Meu anal é furagão A adrenalina O meu anal no sul é famoso por ser o Katrina O meu rabo xinga A bomba no meu rabo que entendeu o mestre Bimba Que eu tô entendendo nada Porque sabe que eu faço a rima não Eu faço é bombada Ah, eu sigo na conduta Tira meu boné, puxa meu cabelo e me chama de tua puta Caraca, eu sou uma canela Caraca, eu sou uma canela Vai, vai Vai, não, cara A contromofobia, porra Isso aí Aí, ó Ó, ó Eu sou mestre Sam Você é Chaudrey Isso aí potoca Tira boné, tira boné Bota piroca, tira piroca Então vai lá, seu afago Mas eu sou diferente, mano, eu sou o tormento, não quero que tire e bota, moleque pode manter ele lá dentro, tá ligado, mano? Bota mesmo e bota no meu rabo que eu gosto de consultar. Não, mano, nessa aí cê não manda bem, vão chamar de sua puta, já eu não sou dono de ninguém, ninguém é dono de mim. Não seja perigente, eu sou o cafetão e a puta, empreendedor autossuficiente. Uou! Olha, mano, olha aí, mano, eu era pobre, eu era foda no talento hereditário, comecei a dar o cu, então eu fiquei milionário, porra. Aê, Manuac, na moral, mete o pau no meu nariz e faça sexo nasal, porra. Eu te identifico, você é milionário, me comeu, depois eu virei o José Rico. Aê, mano, na moral, eu tinha o Carreiro e o Capotaz, então bota o cabo atrás. Se o papo é riqueza, vou adiante, o meu cu no sul é o famoso cozinho de diamante, porra. Vale demais, eles me botam bem, é por trás. Olha só, mano, eu entendi o meu cu na pista, ele é igual o sul e o Brasil, meu rabo é separatista. Mano, isso que aconteceu, e ele dominou até no museu. Ah, tu quer dividir, mano, pra que esse assunto, tu quer dividir, mas o meu cu luta pelo conjunto, mano. É isso que eu quero, eu passo improvisação, é DF, é RS, o meu cu que é união. Você é gaúcho, mano, então repara, tirou a piroca pra fora, eu falei, tchê, que é vara? Não, mano, irmão, eu vou beber essa morra aí, mano, como se fosse chimarrão. E eu sou uma puta que gosta de apanhar no proceder, cheguei no negão e falei assim, bate. Olha só, entende que eu vou rimando, na moral mesmo, eu sou mulher de malandro, não vai entender o bagulho. Olha só, entende que eu sou comum, eu domiei rabo pro dono do bangu um. Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! É, quem achou que Dral e Paladino foi superior, barulho e mão pra cima? Ooooooh! Nicolás e JW! Ooooooh! Nicolás e JW! Ooooooh! Dral e Paladino! Ooooooh! Com você, mano. Se a gente tivesse ganhado, mano, eu dava a vitória pra vocês, vocês foram muito brazinhos. Dava mesmo, dava mesmo. Mano, não precisa de experiência de mim, mano. Aí, entrou, viu? Aí, teve em outro. Nunca perdeu, né? Minha dupla era ruim, minha dupla era ruim, eu não perdi isso, não. Respeita! Tamo junto!